E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo, e hoje pra fazer a versão aí de 2020 do vídeo que eu faço todo ano, que é qual a melhor hospedagem de site. E esses dias aí eu recebi um comentário perguntando qual que é a melhor opção pra esse ano, até aí foi que eu percebi que esse ano eu ainda não tinha gravado esse vídeo aqui. E foi um ótimo lembrete, porque no último ano aí eu acabei testando duas novas hospedagens, e uma delas acabou ficando como a minha favorita. Então eu vou falar aqui sobre Kinghost, Ambler, e eu também vou falar sobre HostGator, que é uma constante aí que eu sempre utilizo, e também falar um pouquinho sobre a HostGator, porque existe um cenário aí que eu até recomendo ela, que vale a pena. Só antes, um recado bem rápido aí, é uma boa causa, não tem nada a ver com você se inscrever, que é em relação a um projeto chamado Merak. Então pra quem me segue no Insta aí, viu que eu falei sobre o projeto, que é uma iniciativa aí junto a ONGs, pra arrecadar aí alguns kits que serão distribuídos em algumas comunidades de São Paulo pra ajudar algumas crianças. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar um link aqui na descrição, é uma iniciativa aí bem bacana, que eu confiei em quem tá tocando essa frente, então vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais, e se você puder ajudar, vale muito a pena. E agora falando sobre as hospedagens, a primeira aqui que eu vou falar é a Ambler. Ambler, você pode considerar ela como se fosse uma startup. Então, eles estão tentando aí um modelo diferente de hospedagem, que tem tanta hospedagem de site, mas também eles são voltados pra quem é um pouco mais técnico, e também, por exemplo, pra quem quer expor uma API, seja ela uma API Note. E aqui o que eu vou falar é o seguinte, eu testei por um tempo a Ambler, porém eu acho que ainda não está ali em algo que eu posso recomendar. É um projeto que ele tem potencial, a ideia é bem bacana aí, o preço é acessível, a qualidade da hospedagem, ela é boa, porém, o site em si, pra você configurar o seu site e tudo mais, pra você usar o seu hospedagem, ele é um pouquinho confuso, e eu tive uns problemas aí na hora de configurar o novo site, você tem que fazer tudo ali manualmente, como configurar o banco de dados, enfim, algumas questões um pouco mais técnicas, que pra quem não é tão técnico assim, vai ser bem complicado. E se por um acaso aqui você está vendo o vídeo e você é mais técnico, de qualquer forma, se você for utilizar aí pra expor uma API ou outra coisa, eu recomendo outras hospedagens, como por exemplo o Heroku, que eu acho que é um dos mais conhecidos, tem a versão gratuita e tudo mais. Então, quanto a Ambler, eu testei, porém, eu acho que ainda falta um pouco, então eu ainda não recomendo. Se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui na descrição, porém, é só pra você dar uma olhada lá, ver a questão de preço e ver se atende a sua necessidade. Mas existem outras três hospedagens aqui, que por vários motivos, valem muito mais a pena, e daí eu vou te falar sobre cada uma dessas outras três hospedagens, e pra cada cenário eu recomendo cada uma delas. E a segunda hospedagem que eu vou falar aqui é a Hostinger, porque eu falei bastante dela no ano passado, e eu até recomendei ela, até porque era a hospedagem que eu estava usando e eu estava muito satisfeito. Porém, o que aconteceu? Ela é uma hospedagem muito boa, ela deixa o seu site muito rápido, porém, depois de uns meses aí, eu acabei tendo alguns problemas de indisponibilidade de site. Então, quando chegava ali um pouco mais à noite, ou quando tinha algum pico, o site simplesmente caía, ficava um tempo fora, e depois voltava. Então, por esse motivo mesmo, foi que eu saí da Hostinger, hoje eu estou com outra hospedagem, porém, existe um ponto muito bom da Hostinger, e por isso tem um cenário aqui que eu recomendo bastante eles. O primeiro ponto aqui é que é uma hospedagem muito boa, apesar de não ser tão consistente assim, e às vezes ter algumas quedas, assim, para abrir o site, ele é bem rápido. E o segundo ponto aqui, que é o que é bem importante, é a questão do preço. Afinal, a Hostinger, ela está sempre em promoção, e os preços são bem interessantes. Então, agora sim, eu estou vendo aqui no site deles, se você fosse pegar um site agora, a hospedagem mínima ali, ela sai a partir de R$2,99 por mês. Então, é algo muito barato. E considerando isso, preço, custo-benefício, e essa questão até de ele cair, às vezes, para quem que eu recomendo? Eu recomendo a Hostinger principalmente para você que está começando. Então, você está aí, você tem uma ideia sobre um blog, alguma coisa, e não sabe se vai dar certo ou não, mas quer testar, a Hostinger vale muito a pena por causa do preço. Então, você não vai investir muito aí, como eu disse, a partir de R$2,99 por mês, agora que eu estou gravando esse vídeo, e você vai poder testar. E quando você está nesse início aí, normalmente você não tem tanto tráfego assim no site, e também você não tem aquela questão ali, putz, meu site caiu por meia hora. Como você está começando, isso não é algo que vai te impactar. Então, considerando o preço que você está pagando, é um ótimo início assim, porque você paga pouco e você testa a sua ideia. E se por um acaso a sua ideia der certo, e eu espero que para quem está tentando alguma coisa que der certo mesmo, e daí você pode pegar o seu site e transferir ele para outra hospedagem que seja mais robusta. E aqui eu vou falar duas ótimas opções, como é a Hostgator e é o Tracking Host. E daí, assim, quando você for para essas que são plataformas um pouco mais caras, daí sim você vai ter uma hospedagem muito melhor, que vai aguentar mais tráfego, e que vai estar no ar aí quase 100% do tempo, sem nenhuma queda. Então, para você que está começando, Hostinger talvez seja uma boa opção. E daí agora, falando para uma das mais robustas aí, que é a Hostgator. Afinal, a Hostgator tem sido a hospedagem mais constante que eu tive, assim, nos últimos anos. Por mais que eu tenha trocado, seja a LocalWeb que eu testei, Nemtip, GoDaddy, enfim, várias que eu testei, acho que a única que ficou aí todo esse tempo foi a Hostgator. E eu vario, assim, em vários sites, vou variando de hospedagem, e, eventualmente, sempre tem algum site ali que está na Hostgator. E agora, ela não é mais minha favorita, porém, aí é uma que eu gosto bastante. E hoje, se você for começar ali na Hostgator, o plano mínimo que você vai pagar está ali numa promoção de R$10,19. Recomendo essa, e eu recomendo essa hospedagem mínima aí de R$10,19. Mas, vamos ver, se você está começando, até vale a pena, porém, eu iria ali para um plano que é um pouco mais caro, afinal, quando você vai para uma hospedagem dessa, já vale a pena investir um pouco mais. Daí tem um plano turbo, né, que eles estão chamando, que está R$27,29 por mês. E, assim, você tem mais velocidade no site, você consegue hospedar mais coisa. Então, se você for para a Hostgator, esse é um plano que eu recomendo. Assim, ele é muito bom. E o que eu gosto da Hostgator é que, apesar de ele não ser, assim, o que carrega o site mais rápido, ele ainda carrega muito rápido, está ali no top 3 dos que eu considero mais rápidos das hospedagens que eu testei. Eles têm um suporte muito bom, eu não tive tantos problemas, mas, nas vezes que eu tive, com o tal suporte deles funciona muito bem, tem suporte em português. E, como eu falei, é o tempo que o site fica no ar. Então, nos últimos anos, eu não tive nenhum problema com Hostgator, tá? Em relação a isso, o site fica aí no ar, o tempo que eles prometem é de 99,99%. Eu não tive nenhum downtime. Eventualmente, quando isso aconteceu, foi alguma manutenção que já era prevista, de algum problema que tinha acontecido. Mas, assim, eu não me lembro a última vez que o site caiu. Então, vale muito a pena. Agora, o único problema mais recente aí que eu tive com a Hostgator foi naquele configurador automático do WordPress. Então, se você está iniciando agora e vai usar aquelas ferramentas automáticas para colocar o seu site no ar, eu tive alguns probleminhas, não funcionou 100%. Como tem a parte técnica, eu conheço dessa parte aí. Foi fácil para eu resolver, mas para quem não tem nenhum conhecimento técnico, daí sim você teria que contactar o suporte. Então, é algo para se considerar, tá? A ferramenta normalmente funciona, mas, eventualmente, pode dar algum problema que você já vai começar tentando criar o seu site e não vai conseguir. Vai parecer como uma experiência não muito boa, de fato não é, porém é algo contornável e que depois a qualidade da hospedagem, ao longo do tempo, vai fazer valer a pena o valor que você está pagando. Assim, nem sempre dá problema. Mas se der, é só ir lá, falar com o suporte, que eles resolvem rapidinho aí essa questão. E agora vamos para a última hospedagem que eu vou falar, que é a Kinghost. Porque no decorrer dos últimos anos, eu vi bastante gente comentando sobre a sua hospedagem e daí eu resolvi testar. E, de fato, ela acabou ficando como minha favorita. Antes era a Hostgator, afinal, eu tenho utilizado o serviço deles há muito tempo, porém, de fato, a Kinghost me surpreendeu. Assim, o preço é bem parecido com a Hostgator, ele parte aí a partir de R$12,50. Daí eu estou vendo aqui no site deles, se você for pegar uma hospedagem um pouco mais robusta, parecida com o que eu recomendei lá do Hostgator, você vai pagar aí por volta de R$26 por mês. Então, o preço é bem para ele ali, é bem igual. Porém, hoje, se eu for recomendar uma hospedagem assim que tem me atendido muito bem, é a Kinghost. E, em primeiro lugar, é porque se você me perguntar sobre o suporte, se é bom ou se é ruim, eu vou te falar que eu não sei, porque eu não tive que utilizar. Assim, eu sei que tem, sei que funciona em português. Então, assim, tipo, eu não tive nenhum problema, nem de configuração, velocidade. O site até agora que eu tenho não caiu lá com os pedaços com eles. A configuração automática, assim, foi a que funcionou melhor em todas as experiências que eu tive até agora. Então, tudo que eu fiz dentro da Kinghost funcionou muito bem. E, por isso, então, a questão de suporte, eu nem consegui testar, porque eu não tive nenhum problema aí para falar, putz, estou com problema, me ajuda. E, no final do dia, isso é muito bom. É muito melhor não saber como funciona esse suporte do que ter um feedback para vocês. Então, assim, resumindo, acho que é isso. A melhor hospedagem, assim, como usuário, para quem que não é técnico e tudo mais, a minha experiência tem sido com a Kinghost. Assim, sem comparação. Em segundo lugar, eu confio bastante no Hostgator, porque ao longo dos anos tem me atendido muito bem. A Hostinger, como eu falei, é essa questão aí para quem está começando, porque as promoções deles são muito boas. Então, se você quiser colocar um ano ali de hospedagem, o preço é bem baixo. Então, vale a pena para quem está começando. E, como eu falei, a Ambler, ela é um projeto aí que eu acredito que ao longo do tempo vai ser bom. Porém, agora, eu ainda não recomendo. Vou dar um feedback para eles. Eu testei a ferramenta até nesse intuito aí de ajudar como melhorar. Então, acho que no futuro talvez seja algo bem bacana aí. E se eles evoluírem como eu estou imaginando, daí eu trago para vocês num próximo vídeo, provavelmente ali lá no começo do ano que vem. Então, é isso. Se você se interessou por algum desses serviços de hospedagem, eu vou deixar o link para todos eles aqui embaixo. E se você conhecer algum outro que você queira que eu teste, que provavelmente eu vim para o vídeo só do ano que vem, deixa aqui nos comentários também, que eu vou acabar testando aí, dou um feedback para vocês. Mas, a minha recomendação hoje é Kinghost, Hostgator e em alguns cenários bem específicos, a Hostinger. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. A minha intenção aqui foi passar uma visão mais de como o usuário dessas plataformas do que algo mais técnico. Se vocês tiverem alguma dúvida um pouco mais aprofundada, também deixem nos comentários que eu tento ajudar vocês. E é isso. Como vocês sabem, quem me segue há mais tempo, sabem que o meu objetivo aqui é trazer as informações da maneira sempre mais simplificada possível que seja fácil de entender. E, claro, sempre tentando ajudar vocês ao máximo. Então, se isso é algo que vocês gostam, se inscreva aqui no canal que me ajuda bastante. Deixa o like aqui para mim, compartilha o vídeo, enfim, compartilha aí a ação da Merak também. E se você conseguir contribuir, principalmente nessa época, eu sei que para algumas pessoas não está tão fácil assim, mas se você pode, contribua lá que vale bastante a pena. Até a próxima. Fui. Fui.